Olá, meu nome é Alex, eu sou estudante da Escola Joana Helena de Castilho Marques, da cidade de Penápolis. Neste momento, estaremos tendo uma entrevista com uma convidada muito especial, a Angélica. Pode apresentar a Angélica para a gente. Eu sou a Angélica, sou dirigente regional de ensino, da diretoria de ensino de Penápolis, e é um prazer estar participando dessa ação pedagógica que trabalha o itinerário formativo do novo ensino médio. A gente agradece, Angélica, por você ter topado e participado da nossa entrevista. E, antes de começar, eu quero dizer que essa entrevista é proporcionada pelo itinerário formativo que significando a formação do povo brasileiro, administrada pelo professor Marcos Pérez. Bom, vamos começar, Angélica. Primeiro, eu quero te perguntar, quando a gente diz folclore brasileiro, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? A primeira coisa que vem na minha cabeça são as personagens, os personagens que fazem parte do nosso folclore. Então, nós lembramos, né, das lendas, dos mitos, né, a saci perereia, a moça em cabeça, a curupira, a sereia, o boto rosa, que são personagens que, desde a nossa infância, nos trazem essa vivência do folclore brasileiro. Agora, Angélica, na sua opinião, eu quero te saber qual a importância do nosso folclore brasileiro. O nosso folclore é importante porque ele resgata a nossa cultura, principalmente uma cultura que foi criada pelos povos, né, que não tinham o sistema escrita. Ele vem muito da oralidade, então é uma forma de nós resgatarmos da cultura oral e, ao mesmo tempo, valorizarmos o processo de formação do povo brasileiro. Agora, eu quero te fazer uma pergunta um tanto pessoal, quero voltar um pouco no tempo, lá, para a sua infância, e quero te perguntar se você, na sua infância, tinha algum medo, tinha que acusar o receio de algum mito do nosso folclore. Olha, eu não passei por essa experiência, mas sempre tem alguém que fez parte da nossa história que jura que viu alguma personagem do nosso folclore, né? Então, a gente convive com várias pessoas, no período que eu vivenciei, né, a minha passagem como aluno na escola, principalmente a questão do Saci Pererê, que era um dos personagens mais divulgadas do nosso folclore. Então, principalmente no mês de agosto, quando foi o foco da abordagem do nosso folclore, sempre tinha alguém que relativa, que já tinha visto, ou que já tentou pegar o Saci Pererê e colocar dentro de uma garrafinha, né? Bom, vou dizer um pouco na próxima pergunta que eu quero fazer para você. Se você já viu ou conhece alguém que diz ter visto um personagem mitológico do nosso folclore, você conhece, já viu algo? Eu nunca vi, mas a gente sempre tem alguém que é um bom contador de história e jure que já viu. Verdade. E é muito importante porque esse contador de história, ele contribui para que os nossos mitos, as nossas lendas, os nossos personagens do folclore continuem sendo passadas de geração para geração e, como sempre, quem encontra o ponto aumenta o ponto. Então, também enriquece a nossa dramaturgia relacionada ao folclore. Angélica, a gente vê muitas pessoas falando sobre mitos de outras regiões, por exemplo, o vampiro, que vem de uma região mais europeia, a mitologia grega, a mitologia egípcia. Eu queria perguntar para você se você acha que o nosso folclore é valorizado como é valorizado como de outros países, outros países e outras regiões? O nosso folclore, ele ainda é preciso fazer um processo de resgate de memórias. Então, nós temos os movimentos que fazem esse processo de valorização do folclore brasileiro e de memória regional também. Mas, se a gente for pensar assim, em termos, a grande maioria da população, ele não é valorizado. Mas, isso também tem a ver com a nossa formação enquanto nação. Embora nós tenhamos no nosso país uma miscelânea de raças, povos e culturas, o nosso processo de colonização fez com que preponderasse a cultura europeia. Então, nós passamos por um processo onde o que era originário da cultura africana, indígena, fosse deixado de lado ou ressignificado para que prevalecesse a cultura europeia. E acabou sendo mais exterminado. E acabou sendo mais valorizado. Então, por isso que nós temos hoje esse processo de resgate. A gente resgata a memória e a gente ressignifica a formação do nosso corpo. A nossa dorir. Bom, Angélica, qual você acha que é o mito mais forte aqui da nossa região? De Penápolis, de Estado de São Paulo. Não, 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 não. Esse é o mito mais forte da nossa região. Na nossa região, eu acredito que o saci prevê é o que impera. Ele também acho. Quando a gente fala folclore, geralmente, quando tem as chamadas, ele é inclusive a personagem inutilizada na chamada. E quem, durante o período escolar, não fez nenhuma atividade relacionada ao saci? Colorir, fazer recorte, fazer dobradura, colocar ele dentro da garrafinha. Então, assim, lógico que a gente tem um trabalho com outras lendas, com outros mitos. Mas a nossa região ainda prevalece. Embora nós tenhamos aqui no município de Penápolis, um período da nossa história em que nós tivemos indígenas vivendo aqui na nossa região, mas conseguiram apagar totalmente qualquer resquício da cultura indígena na nossa região. Então, ainda prevalece a figura do saci. Bom, certo. Agora, para finalizar, no fim de vista, você sabe por que os mitos foram inventados? Por exemplo, o da Lula de Cabeça. Você sabe por que eles foram inventados? Qual é a origem deles? Todos os mitos, todas as histórias, lendas, eles têm uma função social também. Então, quando nós fazemos uma análise das histórias, o que nós identificamos? E eles foram criados para justificar uma situação social ou para explicar um fenômeno que o homem não conseguia explicar naquele momento. No caso da Lula de Cabeça, ele foi criado para que as moças não se aproximassem dos padres ou tivessem qualquer tipo de pensamento em relação a eles, visto que isso é uma regra da religião cristã, católica, apostólica, romana. Os padres, eles não podem ter relações ou constituir famílias. Então, você tem ali uma forma de você justificar e coibir algo que já era proibido na sociedade. E os mitos surgem ou para enaltecer algo que aconteceu e precisa ser valorizado na sociedade ou para justificar uma regra que já existe na sociedade. Então, ele trabalha com a parte da nossa mentalidade, do nosso imaginário. E justifica uma organização social ou também pode ser relacionada a uma outra questão política. Eu acho muito curioso também a origem do mito do Boa Cor-de-Rosa, né? Que lá na região do Amazonas, as mulheres, elas engravidavam de homens que ficavam solteiras, o que era mau mito na época, né? E, então, elas, para não serem ouvidas ou não faladas pela cidade, elas falavam que o bozo, o homem, saía na água, o bozo, saía na água, se transformava em homem e engravidava ela, depois voltava para a água. Eu acho isso muito curioso, né? Essa, o que ele, uma justificativa, como você mesma disse, né? Para algo mais social, assim. Porque, assim, nós vivemos em uma sociedade que é patriarcal e valorizam a família constituída pela mãe, o pai e o filho. Então, quando você tem um desvio desse padrão, você precisa ter uma justificativa. E naquela região, eles utilizaram, né? De um animal que é típico daquela região e criaram uma história envolvendo ele para justificar algo que, tecnicamente, não era aceito naquele momento, que era uma mulher ser mãe solteira. Bom, algo mais que você deseja apresentar, Angélica? Eu acho muito importante, assim, acredito, né? Que é importante esse movimento de resgate das tradições e da cultura brasileira. Tanto o que permeia o âmbito nacional, como o que permeia as regionalidades. Inclusive, nós temos aqui no município de Penafes, que é o Museu do Folclore, e quando os estudantes fazem a visita, nós temos um monitor lá, que é experto em contar as lendas relacionadas às personas históricas do nosso município. Então, eu vou deixar uma dica para que desvitem o nosso índio folclore e se deliciem com as histórias do nosso município também. Novamente, eu agradeço por ter aplicado o nosso convite, Angélica, e a gente tem muito desvaneado. E é isso, pessoal. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos para ajudar na divulgação do vídeo. E é isso. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho